Onde eu tô? Ai, nossa, que lugar sujo Meu filho, a tortura é o que? É esse cheiro? Não, tem como dar pelo menos um alvejante aqui? Ai meu Deus, é um homem morto Parece eu por dentro Nossa, mas que velho mais desocupado hein, sequestrando o povo, vai ficar torturando Vai fazer o que? Tira isso Tira isso Meu filho, você quer a tortura pior que eu ter nascido brasileiro e pobre? Como assim, pra eu passar por essa serra eu tenho que perder um braço? É só eu tirar da tomada Pronto, idiota Já vou adiantando, eu não tenho dinheiro, tá? E minha família não vai pagar mais que 10 reais no resgate Tô orando Pra você levantar a mão pra cima e Deus te puxar Pra ir embora eu tenho que matar essa grávida Posso ir embora? Tchau Meu Deus, eu não acredito que eu tô em Star Wars Mas logo em Tatooine Nossa, tinha um lugar melhor pra eu cair não O Yoda me disse que se eu quisesse controlar a força eu tinha que me concentrar, então vamos lá Não, o Darth Vader tá do mal Mas depois, antes de morrer ele vira evangélico de novo, tranquilo Olha só, gente, o Han Solo, o Luke O Chewbacca O R2-D2 Ai, me deu um choque Ai, esse 3P, ó, cê todo engomadinho, né? Vamos se soltar mais Eu quero um Sabe de Luz também, pra fazer um Tem que tirar a habilitação pra dirigir a nave? Onde fica o Detran daqui? Ai, gente, eu nem sei mais se os Stormtroopers são do bem, são do mal Eu já nem sei mais Mas já tô na terceira estrela da morte, gente Não dava pra ter desistido na primeira, que já viu que deu bosta Meu Deus, eu tô na Millennium Falcon, acelera aí Gente, onde fica a terra que eu nunca vi? Tá vendo papatinho, vai enrugado Vamos lá, abre nessa boca Gente, eu não sei se eu tô tirando chocolate ou é merda Ai, vai embora do meu consultório Não, não gostei de você Vai, próximo O fio dental não é só a calcinha, senhora Também é pra passar na boca Ah, fecha essa boca Dá pra resolver seu problema com um ano de aparelho Mas eu vou estender pra 10 Que eu preciso ganhar dinheiro, entendeu? Eu não fiz 50 anos de faculdade dentária Pra ficar ensinando o velho a escovar os dentes, tá bom? Hum, você comeu brócolis no almoço? Ah, semana passada Não, fui com a sua cara Vou tirar dois dentes pra você deixar de ser besta Senhora, eu tô vendo uma sujeirinha no seu dente Pera aí que eu vou tirar aqui Vamos lá Filho, o espaço que você tem aqui entre os dentes dá R$7,00 de Uber Finalmente, alguém que tem os dentes arrumados Ai, dentadura Qual a sua forma de pagamento? Não tem dinheiro? Volta pra casa com os dentes quebrados, então Será que são os motivos que te trouxeram a terapia? Aham, entendi Maluca Tá, você disse que não consegue desencalhar Será que é esse seu rosto feio que é o motivo? Você não consegue se apaixonar por ninguém? Ah, você tem sorte, né? Eles não te chamam pra sair porque você é chata Cinco minutos aqui, eu já não tô te aguentando Você não pode desejar o que você não pode ter Para de ser doida Acho que tá faltando você, Arião, as panelas, né? Passar um rodo no chão Aí eu acho que sua vida é melhor Vou tá receitando aqui um hospício Não, pra mim Porque você tá me deixando louco Ainda bem que chegou outra sessão, Carla Vai, senta aí, me conta tudo a sua foca Que eu tô doido pra saber o que aconteceu com a sua mãe Desculpa E o que mais? Continuo falando O cartão não passou Pois sabe o que que tu tem nessa sua cabeça? Bosta Lixo Ai, que solto Tá faltando a gente essa hora pra ver o leão? Ai Gente, vocês conhecem o Aslan de Nine? É tipo o primo ou não? Eu não vou ser babá do Simba não, meu filho Ah, não faz Sendo uma dos Azul não Pra ver se eu vou ficar olhando Gente, vocês querem mesmo nesse cemitério de elefantes? Só rir essas hiena Misericórdia Eu tô com cara de palhaço Eu sempre choro quando o Scar mata o Mufasa Nada, Simba Esquece Spoiler demais Vai, foge, foge Acuna é uma dada Era lindo dizer Não acredito que o Simba tá comendo inseto Nunca vi um leão vegano Que medo Que medo A gente vai ignorar o fato que eu sou um ser humano no meio de vocês? Gente, o que que tá acontecendo? Tem que ir pro abrigo? Ai, peraí que eu vou fazer xixi antes Ah, vai esperar Vamos mandar a gente pro interior? Ai, pra casa do Diggory Ai, quem lê o livro sabe Gente, eu tô amando essa viagem de trem tão tranquila Você já pegou metrô em São Paulo? Vixe, aquilo é uma loucura Gente, a Lúcia saiu do armário Não, não assim Tipo, ela literalmente saiu de dentro de um armário Gente, vai, vai pra trás do armário Kimberles come a bunda Aleluia Tá lindo Cadê essa rainha branca pra ver se eu não dou um couro nela? Você é o Aslan O povo sabe que você é Jesus, né? Ai, Edmundo, eu te perdoo, né? Atira a primeira pedra que nunca fez uma merda na vida Pedro O Aslan tá morto Você que lute agora pra liderar a guerra Olha, eu tô pronto pra lutar Não perca, olha Vamos lá E o Aslan descongelando o povo, gente Deve ser um bafo de uísca Gente, eu sou o Príncipe Philip Eu venho do reino favelas Ah, tá bom Em vez de tentar entender os poderes da menina Fiz ela crescer no quarto Depressiva Ah, vai fazer muito bem, né? Eu não quero clicar na neve, não Eu vou arrombar essa porta Bora Para, Elsa Abre essas cortinas aqui Vamos tomar um sol Chega dessa bad Desde uma porta Abre Só se for a porta do desespero Da pensão Da gravidez indesejada É isso que você vai conseguir com esse homem Elsa Canta essa versão Você vai gostar Ai, que barulho chato Parece mosquito Acho que é pernilongo isso Gente, é de madrugada Essa mulher tá berrando aqui Oi, Olaf Se eu mijar em você Você derrete? Deixa eu ver Ah, eu vou voltar pra casa Em cima dos vênus Acho que eu vou a pé Sai daí, Cristof Deixa eu subir Ai, gente Eu odeio mudar de escola Nossa, que lugar cinza Depressivo Olha Parece eu por dentro Oi, você que é a bela Essa menina tem uma cara de bunda Gente, vocês não tomam um sol? Pelo amor de Deus O menino aqui sentado Achei que era uma folha sulfite O Edward é um vampiro Vou te chamar de Eduardo, tá? O é lobisomem O outro é vampiro Tá voltando o curupira Entrar aqui Você não tá brilhando não, né? Gente, que um mico, meu pai Gente, tá um frio do caramba Vocês estão sem camisa Parece as meninas do Brasil Usando shortinho no frio Não sei de frio não, esse povo Ai, eu não acredito que você fez eu virar um vampiro Gente, eu já pago caro no aparelho Agora vai crescer as presas Minha dentista vai me matar Eu quero sangue bom Não me vem com o sangue desses bichos aqui Essa água suja Estão falando que essa guerra toda Essa morte foi tudo um sonho? Ai, gente, que mico Olá, você é a madrasta da Cinderela? Eu sou do Direitos Humanos Eu recebi uma notícia aqui Que ela tá sendo explorada Não me faz cara de maluca, não! Não, vocês são as meias irmãs da Cinderela Tô, tô solteiro Sai! Cinderela! Você não bota um chumbinho no chá delas? Pronto, resolve o seu problema Como assim? Você não vai pro baile? Ah, você vai Peraí, deixa eu fazer meus voodoo É pra Jacu Pena que eu só consigo arrumar os outros Porque eu mesmo tô só a derrota Volta a meia-noite, entendeu? Você perdeu o sapato Você acha que sapato vem por mágica? Vem, mas eu... Ih, me atrapalhei Quem bota o nome de Lúcifer num gato? Ai! Ah, não vai ter Luiz Amel, não! Ah! Eu acho esquisito ela casar com um homem Que acabou de conhecer Mas enfim, Disney Gente, eu tô amando morar nessa ilha As praias tudo limpa É, porque lá no Guarujá, meu Deus O mar conversou com você Moana, conversa O seu pai precisa de uma terapia, né? Tratar esses traumas e tal Ô menina que canta bem, hein? Peraí, antes da gente procurar o mal Eu tenho que passar um protetor Que essa viagem vai ser longa E esse sol tá de rachar Peraí Esse frango aqui vai virar sopa já já Ele tá roubando o nosso barco? Eita, gente, o TK tá arreprendido Olha o mar abrindo, gente Uma coisa bem Moisés, moana Amei Coloca a pedrinha no coração Gente, eu amei essas músicas Não entendo nada Mas eu amei Gente, o que que tem uma torre aqui no meio da floresta, hein? Eu vou subir lá Ai, tô chegando aqui, putz Ai, por que você não bateu com essa frigideira? Gente, essa panela é poderosa Você nunca saiu daqui, gente Isso é cárcere privado Chama poli... Sua mãe não deixa? Meu Deus, quanto você gasta de shampoo nesse cabelo Olha isso Como assim me esconder que sua mãe tá vindo? Tô indo, tô indo Brilha linda flor Tá arreprendido Você tem sim Um sonho sim Tá arrasado É, meu sonho é não morrer Só ficar vivo já Tá bom já Você pensa que sua mãe é do bem? Ela é do mal Acredite em mim Ai, que cavalo enjoado Não venha que eu tô Aqui tô Da raiz do seu cabelo até a ponta Dá sete raiz de Uber Tira isso da minha cara Ai, que lindo Gente, tem uma princesa teimã É sempre uma madrasta do mal Deus me livre Espelho, espelho meu Tem alguém mais belo do que eu? Não responde Ai, você canta pros bichos Nossa, se eu fizesse lá em casa Parece umas baratas, uns ratos Deus me livre Bonitinho Aí que eu vou soltar um papo aqui com a rainha má Você tem essa necessidade de ser a mais bela do reino Porque a nossa sociedade patriarcal Impôs esse estereótipo em cima de você Lacrei Branca de neve, vamos vazar Que a mulher tá brava com você e comigo agora Vamos Ainda bem que o caçador deixou a gente em paz Porque eu ia pegar aquela faca E ia dar uma cutilada nele Gente, que casa é essa? Tão baixinha Que não dá nem pra andar direito Essa versão funk dessa música Não vai sair com aqui Parará Esse idiota não comeu a maçã não, né? Não precisa beijar não Boa nascera Natasha Ai, levou um todo Tchau Tchau Tchau